A gente vai recomeçar os trabalhos no período da tarde, então. E eu chamo aqui o capitão Luiz Cláudio Oliveira de Andrade. Ele possui graduação em Engenharia Cartográfica pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME. Atualmente é engenheiro cartógrafo do Centro de Imagens e Informações do Exército. Tem experiência na área de geossciências, com ênfase em engenharia cartográfica e sistemas de informações geográficas. Possui pós-graduação em Engenharia de Sistemas, em Ciências Militares e em Geoinformática pela Universidade de Twente, na Holanda. Trabalha em projetos de desenvolvimento de sistemas de informações geográficas. Possui conhecimento nas linguagens de programação C++, Java, Python. Possui conhecimento em QT3, QT4. Experiência em banco de dados PostgreSQL, SQLite e as suas respectivas extensões espaciais. Com vocês, capitão Luiz Cláudio. Bem, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Nós aqui da DSG consideramos uma honra ter esse convite, participar e aproveitar também para parabenizar esse evento. E esperamos que haja mais oportunidades para a gente poder se reunir e juntar essas pessoas de diferentes áreas, poder trocar ideias. Essa parte do network também é fantástica. Então, a minha apresentação aqui é falar sobre o DSG Tools, que é o plugin feito pela DSG, no Exército Brasileiro, para poder trabalhar com a IDGV. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para quem não conhece o que é o DSG Tools. Para quem já conhece, é mostrar aonde estamos e qual é a nossa visão de futuro e o que estamos trabalhando atualmente. Esse trabalho do DSG Tools tem sido basicamente desenvolvido por mim, pelo Tente Borba, que também está aqui no evento. E temos colaboradores que trabalham com a gente na DSG. Temos pessoas aí de fora mostrando certo interesse também em querer contribuir, trocar ideia. Então, isso é legal, faz parte da colaboração, quando a gente está trabalhando com foes. Então, o objetivo aqui que eu queria cumprir nessa apresentação. Primeiro, apresentar o projeto DSG Tools e falar um pouco de produção de informação com o DSG Tools. Como produzir informação seguindo padrões nacionais usando o DSG Tools. Então, primeira coisa, um pequeno histórico do DSG Tools. Ele foi iniciado em agosto de 2014, uma equipe composta por dois engenheiros, seis colaboradores que nós temos atualmente. Ele é um plugin para produção e visualização de dados segundo a ET e a DGV. Mostrando como a sociedade recebeu isso, na primeira semana de lançamento, a gente já teve mais de mil downloads do plugin. E atualmente, a gente já está chegando na faixa dos 16 mil downloads do DSG Tools. Mostrando que, não só no Exército, mas fora também, quem trabalha com produção de dados, levando em conta a DGV, tem usado ele também para poder cumprir o seu objetivo de produção de informação. Atualmente, estamos na versão 2.0 e o plugin tem ajudado a consolidar os padrões definidos para o Sistema Cartográfico Nacional. Então, tecnologias utilizadas. Todo mundo falou disso. Eu também quero falar dos meus carrinhos também. O que a gente tem trabalhado. E todo aquele arcabouço de coisas livres. Talvez, coisa que a gente não tenha visto aqui, foi parte de replicação de dados, que a gente trabalha usando o Sloan e o Apache, que também serve, está dentro da nossa família de plugins do DSG Tools, que a gente usa para a parte de replicação de dados. Alguns pequenos dados do plugin. De Python, temos mais de 94 mil linhas de código. SQL, 64 mil linhas de código. E isso aqui é basicamente graças ao modelo lógico da IDGV. Temos duas IDGV já. A IDGV-213, que é homologada pela CONCAR, e a IDGV Força Terrestre, 2ª edição, que é o que o Exército tem usado para fazer a parte cadastral, e tem sido uma possível proposta para a CONCAR como IDGV 3.0. Então, seguindo também aquela ideia do Moretti, o Moretti passou esse bisu para o Moreira, o Moreira passou esse bisu para mim, essa ideia de usar lá o Open Hub. Eu cadastrei o DSG Tools no Open Hub, e fiquei surpreso ao ver que o custo do nosso código pelo modelo COCOMO está na faixa de 1.8 milhão de dólares. E isso mostra a quantidade de trabalho que a gente tem dispendido nele. E não só isso, o quanto que a gente tem poupado com licenças de ArqGIS. A gente, só numa das etapas de produção da DSG, que é dividida em aquisição, validação e edição, na parte de aquisição da produção da DSG, nós temos poupado em torno de 3 bilhões de reais por ano, só evitando compra de licenças de ArqGIS. Então, um pouquinho de produção de informação, o objetivo aqui é só mostrar algumas coisas, mostrar onde a gente chegou, e tentar explicar um pouquinho como é que ele funciona, o DSG Tools. Primeira coisa, a parte de instalação, quem aqui trabalha com QGIS sabe disso, não precisa ficar muito por aqui. Quem não está familiarizado, pelo próprio QGIS, a gente consegue achar publicamente o plugin e fazer a instalação dele. Isso aqui não tem mistério. A parte de criação de banco. É aqui que entra o núcleo do DSG Tools. Quem aqui já trabalhou com a IDGV, sabe o tamanho da IDGV. São 382 classes que a gente tem que implementar na IDGV. E todo mundo aqui que trabalha com a implementação de modelo, sabe que, de um modelo que eu situar até eu chegar no meu modelo físico, eu tenho N caminhos para chegar lá. E todos eles podem estar certos. Então, como compatibilizar isso? Como fazer a interoperabilidade se tornar uma realidade, hoje em dia, para os produtores de já informação em nível federal, que estão amarrados pelo decreto 666666666666666, e o pessoal que está trabalhando, também as empresas, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente se propôs a mostrar a nossa visão de modelo conceitual e implementar o modelo físico da IDGV. E, para tentar favorecer o uso dela, a gente botou isso no plugin e disponibilizou para todo mundo. Então, hoje em dia, qualquer um, não precisa nem se preocupar como eu vou implementar aquelas heranças lá, daquelas 380 classes que tem na IDGV. Está pronto já. É só clicar no botão, criar banco de dados e pronto. Saia fazendo a sua aquisição, você vai ter o seu dado produzido de acordo com o padrão nacional definido na CONCAR, a IDGV 2.1.3. Então, juntamente com esse, com a IDGV 2.1.3, o DSG-Tools, a partir da versão 2.0, começou a trazer o Força Terrestre. Inicialmente, ele está em uso somente pelo Exército, mas ele foi feito com uma colaboração gigante de diversos órgãos. E, por isso, tem sido considerada uma proposta para a IDGV 3.0. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, nas cenas dos próximos capítulos. Mas, quem quiser usar alguma coisa em nível cadastral, já temos a IDGV FT, a segunda edição, que modela a parte de grandes escalas. Então, aqui é a parte de criação de banco. É simples. Eu tenho as ferramentas de banco de dados e posso escolher em criar o Spatial Lite e criar o PostGIS. Por que temos os dois? O PostGIS é um banco de dados fantástico, comparável ao Oracle, todo mundo aqui sabe disso. Mas, para fazer disseminação de dados, intercâmbio de dados, o SQLite é uma ótima opção. É uma excelente opção. E, atualmente, estamos usando o SQLite, que é um banco de dados todo de acordo com a SFS, também. Mas, para as próximas versões, já estamos buscando a implementação do GeoPackage, que é a versão, digamos, a grosso modo, do SQLite, já como padrão da OGC. Então, essa seria a melhor forma de a gente fazer intercâmbio de dados. É intercambiar dados usando um padrão OGC que já existe o GeoPackage. Então, essa é a nossa ideia daqui para frente. Quem sabe daqui a duas versões a gente chega lá. Essa é uma ideia. Temos uma parte interessante em DSG Tools. A parte de gerência de usuários, permissão de usuários. Quem aqui trabalha em sistema corporativo, trabalha com banco centralizado, sabe que é importante ter isso. E eu tenho que garantir que somente o produtor que está trabalhando naquele nível de informação, naquela classe da IDGV, ele pode escrever lá, naquele banco que a gente está trabalhando. Então, como fazer isso? Eu vou lá fazer tudo em SQL, fazer os grants, revokes, criar user roles, estar direto fazendo SQL na mão. É um negócio complicado. A gente viu hoje de manhã uma das perguntas aqui, aquela senhora da Bahia, estava comentando que não são todos os órgãos que tem gente, um DBA, por exemplo, para trabalhar lá. Ah, ela ali. Não tem um DBA para trabalhar. Agora, eu vou pedir para o geógrafo que está trabalhando lá para fazer grant revoke lá no banco de dados? Não dá. A não ser que o cara seja de que nem o Moreira, que é um cara desenrolado aí, vai conseguir fazer isso. Então, a gente resolveu facilitar essa vida no DSG Tools. Então, nós temos aqui a parte que permite o controle de acesso ao banco de dados, permite que usuários não especialistas em banco de dados manipulem as permissões de uma maneira fácil e ele mapeia a organização da DGV para a estrutura lógica do PostgreSQL. Ou seja, a gente faz aquele link do que o PostgreSQL enxerga e o que está previsto na DGV. Que são o quê? Tem a DGV inteira, categorias e classes. E a gente consegue criar modelos de permissões e compartilhar esses modelos de permissões entre os usuários. Isso é um arquivo JSON que fica guardado, eu posso compartilhar esse arquivo e quem quiser pode instalar essa permissão no banco de dados usando o DSG Tools e a partir daí trabalhar segundo esse modelo de permissões. Então, como que funciona isso? Aqui ficou pequeno, mas nós temos uma janela de gestão de usuários onde o operador geralmente é o chefe da sessão ou alguém que é o responsável por controlar quem vai mexer com o quê no produto cartográfico. Ele pode criar usuários, remover usuários, criar super usuários no banco de dados e ele pode criar os modelos de permissões dele de maneira bem simples, marcando o checkbox. Pode ler, pode escrever, pode só ler. Nesse caso aqui, ele pode ler e escrever de maneira bem simples e instalar isso no banco e a partir daí aquele usuário que ele garantiu que vai ter aquele modelo de permissões, ele vai trabalhar amarrado aquele modelo de permissões. Então, eu posso criar um usuário, o usuário Borba e ele só pode mexer na parte de vegetação da DGV. Então, naquele banco centralizado onde a gente está trabalhando, estamos fazendo um projeto lá, o usuário Borba só vai poder trabalhar na vegetação. Se ele tentar abrir uma outra camada, ele pode até abrir. Mas o QGIS não vai nem deixar habilitar o lapisinho de edição. Porque o driver do PostgreSQL já acessa as permissões direto e habilita a ferramenta de edição de acordo com o sistema de permissões que você está atrelado ou não. Então, isso facilita muito a vida da gente nesse contexto de produção de banco de dados centralizado. Temos toda a parte de criação de moldura de acordo com o mapeamento sistemático, usando a subdivisão UTM. Então, a gente vai desde um milhão até um para mil e a gente pode, pelo DGTU, já criar a nossa moldura para limitar a nossa região geográfica onde o nosso produto cartográfico vai estar inserido. Isso aqui. Então, eu apenas seleciono aqui, por exemplo, o índice de comunicatura ou o MI. Aqui de Brasília, por exemplo, eu posso botar lá 2215, automaticamente vai sair a moldura aqui da região de Brasília e eu posso começar a fazer a produção do meu dado geográfico, da minha geoinformação dentro dessa moldura. Adição de classes. O DSG Tools, ele facilita o carregamento de classes dentro do QGIS pelo seguinte, a IDGV, ela tem uma questão que são os domínios dos valores possíveis dos atributos. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com tipo de vegetação, com rodovia, com essas informações, eles têm atributos possíveis. Antigamente, isso era trabalhado como texto, mas só que a gente insere o quê? O erro do usuário, erro de digitação. E o atributo, na verdade, apesar de semanticamente ele significar a mesma coisa, sintaticamente, a gente não consegue fazer consultas, muitas vezes, por causa de erros de escrita. Então, começa-se a usar inteiros para poder resolver esse problema. Só que esses inteiros são mapeados em valores, valores de texto. E, pelo que diz, a gente já carrega a camada do banco de dados, a IDGV, já carrega automaticamente associando o arquivo que é ML junto que vem com a parte de domínios. Então, quando o operador vai fazer a aquisição de dados, ele automaticamente vai poder selecionar num combo box a família possível de atributos dele. Então, não vai ter margem de erro. Ele abre naquela janela de adição de feições no QGIS, já vai aparecer para cada atributo mapeado ali o combo box com a lista dos domínios possíveis já em texto para a gente. Ou seja, a gente não vai ver que eu estou marcando, por exemplo, o geometria aproximado como zero. Eu vou ver um sim ou um não no texto dentro do combo box para mim. Isso também facilita a produção do dado. Então, aqui temos uma pequena janela mostrando a parte de adição de classes. Posso fazer busca, adicionar classes, adição de categorias, posso fazer também, carregar várias categorias ao mesmo tempo e dentro do toque do QGIS, da tabela de conteúdo, ele vai organizando aquilo de acordo com o nome do banco de dados, por categoria, por primitiva e depois com o nome da classe lá dentro. Além de tudo, ele organiza a inserção de camadas dentro da tabela de conteúdo do QGIS. Então, aqui, a parte de aquisição, basicamente, ela funciona como todo mundo aqui já opera o QGIS, isso aqui eu não preciso explicar. A gente mostrou aqui antes o arcabouço que a gente precisaria para poder fazer a aquisição pelo DSG Tools, ou seja, criar um banco de dados da IDGV, a partir daí, fazer a seleção das classes, criar a moldura, daí o que basta para a gente agora é ter o nosso insumo ali para a gente trabalhar. Então, pensando nisso, o banco de dados geográfico do exército, o BDGX, ele está disponível, alguns dos serviços dele estão disponíveis aqui dentro do DSG Tools. Então, a gente pode acessar camadas, como, por exemplo, a camada de cobertura que tem disponível lá no BDGX, que é, por exemplo, do RAPDI. Então, a gente tem lá dentro esse exemplo aqui, eu estou pegando a região de Brasília, acessando diretamente o BDGX, o Banco de Dados Geográfico do Exército, e, supondo que eu tenha criado um banco de dados, uma moldura 2215, por exemplo, para trabalhar na escalopa 50 mil, eu posso chegar aqui e começar a fazer a aquisição aqui em cima, direto no QGIS, usando todas as ferramentas que a gente já conhece do QGIS. Algumas ferramentas, ah, sim, também temos, né, disponível também no DSGTools a parte de criação de complexos, conforme previstos também na IDGV. Então, por exemplo, eu vou fazer um complexo aeroportuário, um complexo aeroportuário não é uma feição, né, é uma união de feições de diferentes classes que juntas representam o complexo aeroportuário. Então, eu tenho pista de pouso, eu tenho construções, eu tenho gerador de energia, tudo isso na IDGV são classes diferentes. Mas, o complexo aeroportuário, ele existe. Então, como é que a gente faz isso? No DSGTools, né, ele permite que a gente selecione todas as feições que compõem o complexo aeroportuário e num doc que tem no canto inferior ali, esquerdo do QGIS, eu posso criar um complexo e associar essas feições ao complexo. A partir daí, meu complexo está criado e quem for utilizar esse banco de dados pode, por exemplo, dar o zoom para o complexo. Todo o complexo aeroportuário do aeroporto de Ocino do Kubitschek, dá um zoom para lá, eu vou enquadrar todas as feições que compõem ele de acordo com o retângulo envolvente mínimo disso aí. Tá. No início da apresentação, eu falei que trabalhamos com PostGRI SQL, PostGIS, que é um banco de dados fantástico, e também trabalhamos com o Spatial Light. O Spatial Light nós usamos como ferramenta de disseminação, transporte de dados, e a nossa produção é feita em cima do PostGIS. Para a gente converter os dados do PostGIS para o SQLite, mantendo toda a estrutura da DGV e levando, por exemplo, até os complexos, a gente disponibilizou no plugin uma ferramenta de conversão de banco de dados. E ele funciona como se fosse a ideia do FME. Quem aqui já trabalhou com o FME sabe que ele é fantástico, né? Eu acho que posso falar aqui sem medo que eu acho que é o único software proprietário que a gente tem que abaixar a cabeça com o FME é fantástico. E nessa ideia de fazer conversão de dados, começou-se a disponibilizar no DGTools essas ferramentas. Então, por exemplo, eu como operador produtor de dados, trabalho no PostGIS e terminei. Fiz a minha carta. Carta de Brasília 22500 está pronta e eu quero passar essa carta para o cliente. Por exemplo, eu sou uma empresa que foi contratada por um órgão federal. Fiz uma carta usando a DGTools, fiz a produção dentro do PostGIS QL e quero entregar essa carta para o meu contratante no convênio, seja lá o que for. Eu converto, uso a ferramenta de conversão, converto de PostGIS para SQLite e entrego o produto para o meu cliente sem precisar trabalhar com aqueles dumps que muita gente não sabe trabalhar e se enrola às vezes para trabalhar com aquilo. Eu entrego o banco de dados, jogo no QGIS e o QGIS já vai abrir direto isso aí e eu vou poder visualizar todo o produto que foi feito sem perder nenhum tipo de informação porque o mapeamento é um para um, é entrada e saída direto e já sai tudo pronto no Special Light. Temos também ferramenta de inventário no DSG Tools. Todo mundo aqui que já, pelo menos quando chegou na sua sessão nova, foi trabalhar, sabe que tem aquele computador antigo na sessão que tem um bando de dados lá. DGN, shapefile antigo e muitas vezes a gente precisa daquele dado para trabalhar e quero fazer uma atualização de uma carta. Caramba, onde é que está esse dado? Onde é que estão os dados legados da minha sessão, da minha empresa, do meu órgão? Então, foi nessa ideia que foi feito o plugin de ferramenta de inventário. Ele permite que eu escaneie um HD, um ponto de entrada do computador, pode ser um HD externo, uma pasta no meu computador e ele vai escanear tudo que foi informação geospacial. E ele vai encontrar essas informações e ele vai começar a inventariar isso. Resumindo, ele vai calcular o retângulo mínimo envolvente de cada produto que ele encontrar, vai pegar informações de nome, extensão, tamanho do arquivo, última data de modificação e vai gerar para mim uma camada dentro do QGIS. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é a camada de inventário. Isso aqui são os retângulos envolventes de cada produto que ele encontrou e dentro dele eu tenho todos os atributos dele. A ferramenta também permite que a gente faça cópia disso. Então, eu escaneei tudo isso, agora eu quero copiar essas informações para esse HD externo aqui que eu vou levar para outro lugar para poder finalmente organizar. Dados lá da década de 80, finalmente eu vou organizar, vou atualizar e vou levar isso embora. Então, essa é a ideia da ferramenta de inventário. Processamento de imagens em lote. Por exemplo, todos os dados do Brasil que a gente tem do RapidEye foram processados usando isso aqui. Então, a gente pegou toda aquela carga de dados daquelas imagens do RapidEye, trocou para 8 bits, fez o realço de histograma linear de 2%, tudo usando aqui. O mesmo algoritmo a gente pegou e colocou aqui dentro desse G-Tools. É uma ferramenta também que pode vir a ser útil também para quem trabalha com G-informação, trabalha com isso. Então, essa foi a ideia. colocar ferramentas que todo mundo que trabalha com G-informação às vezes esbarra num probleminha e precisa resolver e a gente está colocando essas ferramentas num desse G-Tools. Uma das ferramentas que a gente vai lançar, já está pronta e vamos lançar na próxima versão, é o reclassificador de feições. Por exemplo, estou trabalhando e preciso fazer a atualização da malha viária, por exemplo, numa região e eu sei que lá já tem o dado do OpenStreetMap. Então, o que eu posso fazer? Eu preciso gerar um dado na IDGV de malha viária. Eu sei que tem o dado do OpenStreetMap. Então, uma forma rápida e fácil de fazer isso é usar esse reclassificador de feições. Então, um fluxo, um exemplo de fluxo de trabalho que a gente pode adotar aqui. Eu pego o plugin OSM Downloader, que também foi feito lá pelo exército, lá pela gente, no CIGEX. Baixo os dados do OpenStreetMap da minha região. Pela ferramenta, eu crio aqui botões de reclassificação, onde esses botões vão ter os atributos dos objetos, das feições que eu vou reclassificar. Por exemplo, BR, rodovias federais, rodovias estaduais, fazendas, coisas do tipo. Feições que eu vou reclassificar. Daí, basta para isso eu selecionar a feição do OpenStreetMap e clicar no botão reclassificador, BR. Ele já vai automaticamente pegar a geometria do OpenStreetMap, vai jogar dentro do meu banco de dados da IDGV e já vai atributar de acordo com a IDGV, de acordo com o padrão que eu já tinha deixado anteriormente. também é possível fazer a aquisição direta. Temos o caso do Fluxo. Peguei coisas do OpenStreetMap e quero jogar diretamente dentro do banco de dados da IDGV. Posso selecionar a feição e fazer a reclassificação da feição automaticamente. Ou também, caso não tenha nem do OpenStreetMap na região, eu posso deixar o botão ativado e vou fazendo a aquisição automática das feições. E, nesse modo, o QGIS não vai me perguntar, vai mostrar aquela janela de atributação da feição. Porque os atributos já vêm todos automáticos. Então, eu já vou adquirindo as feições e ele já vai salvando direto dentro das camadas da IDGV, de acordo com o predisposto nos atributos ali. Então, isso aqui dá um ganho de produtividade para a gente na hora que a gente está fazendo, por exemplo, atualização de uma leviária, eu estou adquirindo dados sistemáticos, das rodovias federais, eu estou ali adquirindo pedaços de rodovia e é sempre a mesma rodovia federal. Eu posso fazer um esquema de atributo ali, deixo aquele botão ativado e vou fazendo a aquisição de maneira automática. Isso, a gente ganha tempo na produção do dado. temos a linha cotadora, quem trabalha com atualização ou às vezes dado de CAD, ele pega aquelas curvas de nível que vem e precisa colocar, cotar essas curvas de nível, colocar informação de altitude nessas curvas de nível. Tem a ferramenta linha cotadora, que é, eu pego as minhas curvas de nível e faço uma linha que cruza elas. Então, eu vou definindo a ferramenta qual é o passo, qual é a distância que eu estou trabalhando e a partir da primeira linha até a última, ele vai iterando, colocando, como se fosse subir no monte ou descer no morro. Posso colocar menos de 20 metros, 20 metros. Daí ele vai na ordem, 20, 40, 60, 80 e vai colocando a informação de cota nas minhas curvas de nível de maneira automatizada também. Então, são ferramentas para otimizar a nossa produção de já informação. E, atualmente, no que estamos trabalhando? Na parte de validação topológica. Isso tem sido uma carga grande que a gente tem tido. A DSG, ela até atualmente trabalha com o GOTIC, que é um banco de dados orientado ao objeto, mas que já foi descontinuado. Então, nesse sentido, a gente está buscando trabalhar em tecnologias livres, ou seja, estamos trabalhando com o GRASS e com o PostGIS e o PostGIS Topology para a gente chegar no status quo atual com mudança de tecnologia. Queremos chegar onde estamos fazendo apenas a mudança de tecnologia. Sair do GOTIC e partir para o GRASS e para o PostGIS. o que nós temos aqui de coisas já implementadas, mas ainda não disponibilizadas? Temos aqui um bocado de ferramentas que a gente já fez. Eu não vou falar de todas aqui, mas deu para ver que a gente estamos ocupados trabalhando com isso e vou mostrar aqui só um pouquinho de algumas ferramentas que a gente já elaborou e já implementou dentro do DSG Tools. Por exemplo, processo para fazer limpeza de geometrias. Quando a gente trabalha com aquisição de geometrias, todo mundo sabe que resolver os erros de uma geometria é uma tarefa hercúlea se a gente for fazer manualmente isso. Então, nós fizemos um processo que pega diversos tipos de problemas de geometria. Por exemplo, esse polígono aqui tem como se uma agulha saindo dele. Isso é um problema na hora de montar a topologia. Então, antes da gente fazer a carga da estrutura topológica a gente tem que resolver esses problemas. Então, nós temos um processo automático que ele vai no banco de dados, seleciona todos os tipos de problema e limpa para a gente automaticamente as geometrias. Nós temos uma parte de cobertura terrestre onde é possível a gente a cobertura terrestre ela tem que ser toda fechada. Não pode ter buracos na cobertura terrestre nem sobreposições. Então, trabalhar com polígonos na hora que eu estou fazendo a aquisição de cobertura terrestre é um problema. Porque, invariavelmente, eu vou acabar gerando sobreposições e slivers, gaps ali entre os meus polígonos. Então, como eu resolver esse problema? Se eu trabalhar somente usando aquisição por linha centroid, eu resolvo esse problema. Então, a gente implementou uma forma do usuário poder fazer a aquisição da cobertura terrestre toda com linha centroid e existe um processo que automaticamente ele fecha essas áreas e cria essas áreas nas devidas classes de acordo com os atributos marcados pelo centroid. Então, normalmente, a gente pode deixar o seguinte, pega os operadores mais inexperientes e manda eles fazerem linha. Sai fazendo linha. E, um cara mais experiente que vai saber qual é a classe que está ali correta no movimento, ele vai colocando centroid e os atributos. Depois, com um clique de botão, ele já vai fechar toda a cobertura terrestre gerando os polígonos sem gap e sem sobreposição. Isso já está pronto, funciona e a gente vai disponibilizar isso em breve. Outra ferramenta, por exemplo, identificação de ângulos fora de limites. Estou trabalhando com linhas, estou trabalhando com áreas e eu preciso identificar, às vezes, aquelas pontas, aqueles spikes na minha geometria. Uma forma de eu identificar isso é fazer identificação através de limite de ângulo. Então, aqui, por exemplo, eu mostro o resultado onde a gente pega esses problemas e levanta flags. Para cada tipo de problema que a gente encontra de validação, a gente levanta uma flag que tem uma geometria que representa esse erro e uma descrição desse erro. De onde esse erro veio? Então, esse erro é um erro de identificação de ângulo fora do limite que está marcado por um ponto que são esses dois pontos aqui que são flags levantados. Isso aqui é print direto do QGIS. Não é nada... É... Sai dessa forma aqui. Eu tenho a feição original, rodo, ele vai levantar os flags e vai marcar aqui para mim dois pontos e vou ter informação ângulo fora do limite ali. Temos também um processo de snap recursivo. quando a gente vai fazer como a gente ainda não está... Isso aqui eu estou antes de criar a estrutura topológica. Então, antes de criar a estrutura topológica, eu preciso fazer uma limpeza nos dados para evitar problemas na topologia. E no post-GIS eu faço o snap feição a feição. Então, tem uma funcionalidade que ele pega cada feição e faz o snap dela recursivamente de forma que todas as feições contribuem nesse snap, nessa atração. Para a gente poder resolver o problema. Por exemplo, aqui eu vejo sobreposições e gaps e após rodar o snap recursivo, a gente resolve esse problema colando as geometrias e evitando sobreposições e evitando gaps, os slivers. E temos também a parte de regra topológica. Por que a gente fez a parte de regra topológica e não está usando outra coisa já criada? Por exemplo, as regras topológicas do QGIS ou o plugin do Moreira para poder resolver esses problemas? Porque nenhum deles trabalha com cardinalidade. E na EDGV, a EDGV ela limita a relação topológica pela cardinalidade. Não basta, por exemplo, um objeto tocar o outro para poder estar válido. ele tem que tocar exatamente dois. Se ele tocar um, tocar três, tocar quatro, está errado. E a gente não tinha isso. Então a gente teve que implementar isso. Então nós temos um processo onde a gente cria as regras topológicas. Essas regras ficam num arquivo de texto, ficam num arquivo guardado dentro do plugin e a partir dessas regras eu tenho acesso à cardinalidade. Então eu posso verificar se uma feição toca exatamente duas feições da classe B. Tem jeito, EDGV e quem produz o dado com EDGV tem que seguir o que está previsto no EDGV. E a forma de seguir, uma das formas de seguir é essa aqui. Não existe outra forma atualmente no que existe de trabalhar com cardinalidade, não que a gente conheça, de acordo com o previsto no EDGV. Então por isso nós temos isso. E o preview da próxima versão, a palavra que pode resumir a próxima versão é queremos cuidar dos produtores de dados em massa. Ou seja, criar ferramentas em lote, criação de banco em lote, gestão de usuários em lote, criação de molduras em lote, tudo em lote para facilitar a vida. Vou fazer um projeto, tenho 100 cartas que eu vou fazer nesse projeto. Faço as 100 cartas e crio de uma vez só. Já crio o banco de dados de todo mundo, já ajusto a permissão de usuário, já faço tudo trabalhando em lote. Ao invés de eu ter que ir lá e criar o banco 100 vezes. Então esse é o resumo desse preview dessa próxima versão que a gente vai lançar em algumas semanas a próxima versão do DSG Tools. Então isso aqui é continuando, parte de lote e ferramentas para aquisição. Por exemplo, estou trabalhando com a EDGV e eu preciso nesse trabalho fazer aquisição de certas feições e eu quero saber, por exemplo, devo adquirir essa feição? Então de acordo com a escala que eu estou trabalhando tem um gabarito que ele fica flutuando na tela, esse gabarito. E por exemplo aqui tem um quadradinho amarelo aqui em volta e tem aqui essa construção. Para essa escala aqui essa feição aqui não vai ser adquirida, vai ficar fora da aquisição porque ela está abaixo da alimentação de escala e vai ser adquirida como ponto, não como área. auxiliar essas ferramentas para tornar a vida do produtor de dados mais fácil. Então, era isso que eu tinha para apresentar e nosso objetivo é democratizar a produção de informação em conformidade com padrões nacionais. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, capitão Luiz Cláudio. Tenho a conversa marcada já no intervalo para você explicar melhor a questão da topologia com o centroide linha, com o pessoal do INCRA e do Cadastro Mental Rural também, que estiveram informando dificuldades a esse respeito. Muito interessante. E, não sei se o pessoal da DSG sabe, mas em 2014 a gente estava nesse processo que eu contei ontem de migração para retirar o SDE do nosso banco PostGIS e atualizar a versão do PostGRI e a gente estava poxa, vamos aproveitar para organizar o nosso banco. E a gente estava começando a organizar e surgiu o plugin do DSG Tools e a gente usou ele para criar toda a árvore respeitando a DGV da nossa cartografia básica. Foi uma mão na roda e está até hoje implementada desse jeito.